Música Programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale é a primeira TV do Cariri Multimídia na sua TV e também na internet www.programamultimídia.com.br Fique ligadinho aqui também, clique lá, entre, acesse o nosso site e você vai saber de todas as novidades da região do Cariri E é com grande alegria que eu falo diretamente da Livraria Nobel no Cariri Shopping, mas tem Livraria Nobel também Não se esqueça, no município do Crato, a rua Tristão Gonçalves, lá no centro do Crato, você encontra também Livraria Nobel E é claro, aqui no Cariri Shopping E a partir da próxima quinta-feira, estou aqui para avisá-los, não é mesmo? Na próxima quinta-feira está de volta conosco o professor Marcos Leonel É o nosso quadro Literatura com Marcos Leonel, todas as quintas-feiras Professor Marcos Leonel, é um prazer tê-lo no Programa Multimídia, tudo bom professor? Tudo bom, já era sem tempo, né, estar de volta aqui com vocês e com esse público maravilhoso do seu programa para comentarmos os livros Maravilha, e todas as quintas-feiras, professor? Todas as quintas, né, sem dúvida nenhuma Maravilha, e quais as novidades do programa para essa nossa nova temporada? Olha, nós estamos pretendendo unir a palavra, o som e a imagem, fazer com que o telespectador navegue em outras possibilidades da leitura E além também da internet, não é professor? Porque todos os livros comentados semanalmente, o pessoal de casa encontra também na internet É, muitos pensam que essa agilidade tecnológica é contrária ao velho e tradicional livro, mas não é não, só faz ajudar e muito Professor Marcos, e também as expectativas aí para as próximas provas, próximos vestibulares, próximo Enem, toda a galera correndo E o senhor também sempre antenado com essas dicas É, e muitos assuntos polêmicos, né, em pauta, e que porventura eles são abordados nos livros que nós iremos comentar Nós teremos aí, agora em junho, já o vestibular da FMJ e logo em seguida o da URCA, né, que é o referente à primeira edição E é um período de preparação, a esse momento agora os alunos já estão com aquela ansiedade, né, com aquela expectativa da prova que vem por aí E a nossa região está se destacando muito bem nos vestibulares, nos maiores vestibulares, não só do Ceará, né professor? É, o Cariri, ele cresceu consideravelmente como um polo educacional, isso é muito bom para todos, para professores, para os profissionais que trabalham com a pedagogia E também para os alunos, né, porque existe aí um leque muito grande de opções, ele pode ingressar nos cursos técnicos, nos cursos de graduação E com isso a região cresce e atrai mais investimentos, o que é muito bom Portanto, é muito necessário ficar atento aí nas dicas de literatura, porque a literatura tem um peso fundamental Também a nossa redação tem um peso fundamental no vestibular Essa perspectiva que o Enem abriu, de fazer com que o aluno descubra as inferências, né, que ele tenha uma visão de mundo Que ele possa reconhecer a realidade a partir do conhecimento adquirido Isso facilita o nosso objetivo de tornar o aluno ciente de que a leitura é muito importante Pois só a leitura que é possível dar ao aluno essa visão que é necessária hoje Professor Marcos e o bom filho, a casa materna retorna, então livraria Nobel, nós aqui de volta Aqui é um... eu sempre afirmo nos programas, né, que aqui é um paraíso E aqui está a prova, né, estamos aqui rodeados de livros, pessoas comprando, pessoas folheando livros Isso é conhecimento em pauta, isso é que é o elemento que engrandece qualquer nação Professor Marcos, então, próxima quinta-feira tem novidade, mas vamos adiantar para o pessoal ficar aí um pouquinho com curiosidade Vamos aguçar a curiosidade do nosso telespectador, professor Olha, nós iremos abordar, né, este maravilhoso diretor, Tim Burton, né, responsável por umas pérolas, né, do cinema Saiu agora esse livro da editora Leia, né, que é uma espécie de biografia crítica e comentada Em que o autor, né, discorre sobre o Tim Burton a partir da perspectiva artística, social, histórica, econômica e filosófica O Tim Burton, ele é um artista completo, então nós teremos aqui a união da palavra, da imagem e do som Maravilha, professor! Antes da gente voltar ao Tim Burton, vamos aqui só encerrar deixando os telefones de contato No Crato, 3521-0927, lá na rua Tristão Gonçalves, no centro e na Livraria Nobel, 3571-1659 Professor Marcos, muito obrigado e agora eu gostaria que o senhor escolhesse um filme Para a gente dar uma olhadinha, uma pinceladinha, antes da próxima quinta-feira Quando estaremos de volta aqui com mais um quadro de literatura, professor Olha, devido à versatilidade do Tim Burton, vamos começar com a noiva cadáver que já aguça a curiosidade Maravilha, muito obrigado, professor, e até quinta Ah, eu aqui agradeço, até lá, compromisso marcado Valeu, fique ligadinho, programa de mídia diretamente da Livraria Nobel para você E agora então nós vamos encerrar com essa pedida aí do Marcos, Tim Burton, ele que faz, que dirigiu esse filme maravilhoso A Noiva Cadáver, então nós vamos encerrar esse bloco e na próxima quinta-feira nós estaremos de volta Diretamente da Livraria Nobel, lembrando que a Livraria Nobel você encontra no Caridi Shopping e também no município do Crato E todas as dicas gravadas aqui estarão também no nosso site www.programamultimídia.com.br Fique ligadinho, a Noiva Cadáver agora pra você E que história incrível, uma trágica história de romance, paixão e assassinato a sangue frio Esta vai ser boa Vai Simbora pessoal Ei, caros difuntos, a sua atenção, ou quem de vocês tiver audição Vou contar uma história melancólica demais, de uma noiva cadáver sedenta de paz Vai, vai chegar sua vez, pode virar, não importa o play case Você pode até se esconder e rezar, mas do funeral não irá escapar Bem, a nossa garota era mesmo pitel, mas um dia encontrou um sujeito cruel Ele era bonito, mas sem um tostão, e a pobre garota camou no filão Papai disse não, ela não quis ouvir, e então os pombinhos tramaram fugir Vai, vai chegar sua vez, a morte virá, não importa o play case Você pode até se esconder e rezar, mas do funeral não irá escapar É, isso mesmo, isso, muito bem, mandado na asile Ae, gostei, continua, arrebenta Bonito! Embora, compadre! Muito bom! É, eles então combinaram de se encontrar No meio da noite um segredo guardar O vestido da mamãe lhe serviu muito bem Quem tem amor não precisa de pês Exceto umas coisas, por precaução Como as joias da casa, um anel de um milhão Junto ao cemitério, sob o flamboião O nevoeiro escuro, às três da manhã Ela pronta pra ir, mas e o galã? Então? Ela esperou! Então? No meio das sombras seria o rapaz Então? O coração batendo Então? E então, queridos Tudo ficou escuro Quando ela abriu os olhinhos Tava morta então As joias roubadas Que desilusão A moça jurou Que iria esperar Por um amor verdadeiro Que a viesse livrar Sempre assim, esperando Seguisse em paz Até que chegou O distinto, rapaz Juntou-se a ela e a história real A doiva cada vez Chegou Vai, vai, chega sua vez A morte mirar Não me fanno fregues Bora, vai, chega sua vez Vai, vai, chega sua vez Que são seres humanos Então? Já? Não? 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 Tchau!